A estrutura é muito boa, o esporte está de parabéns pela estrutura que tem, pelo CT que tem. A recepção dos jogadores é muito boa, resenha demais alguns, mas estou muito feliz pela recepção que todos tiveram comigo. O grupo unido é um grupo bastante focado no objetivo que é o acesso e até mesmo o título da Série B. Isso é bom para o time, para o grupo todo, pelo bem do esporte também, e espero que a gente consiga esse objetivo. Pessoal, aqui está brincando que você entrou no top fails. O que você tem a dizer? Esse é o momento para você abrir o coração e se defender um pouco.